Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição e o título de hoje é Temos um dom. No princípio, Deus fez todas as coisas através de sua palavra. E como vimos esta semana, a palavra tem um grande poder. Todas as coisas Deus fez através dela, com exceção de nós, que Ele nos fez utilizando as suas próprias mãos. E nós, com os seus filhos feitos a sua imagem e semelhança, também temos o dom da palavra, o dom de abençoar ou não o nosso irmão, o dom de criar a nossa realidade. Como assim? Se nós utilizarmos essas palavras preciosas para abençoar a nossa vida, a nossa família, com certeza nós teremos uma vida muito mais agradável. Antes, o ser humano tinha o dom de conversar face a face com esse Deus vivo, mas infelizmente, através de nossa desobediência, esse privilégio foi nos tirado. No entanto, Deus enviou o Seu Filho amado, Jesus, para vir aqui até esta terra, para nos salvar. E agora nós temos novamente o privilégio de ter a vida eterna. E o próprio Jesus nos falou, se tivermos fé, como do tamanho de uma semente de grão de mostarda, nós poderemos fazer qualquer coisa, através da fé, nós podemos ter os dons que Deus nos deu, não só da palavra, como de fazer tantas outras coisas. Aqui no finalzinho da lição, Ellen White fala o seguinte, em seu livro Educação, Qualquer dom que ele prometa estará lá incluso na promessa, na própria promessa. Então, em nossas mãos nós carregamos dons grandiosos, não mediante nossos próprios méritos, mas mediante os méritos de Deus e de Jesus. E esses dons, tanto da palavra, como de fazer tantas outras grandiosas coisas, está através da nossa obediência. Se nós temos uma comunhão constante com Deus, leitura de sua palavra e fé, nós conseguiremos sim representar Deus. As pessoas irão olhar para nós e saber que nós conhecemos um Deus vivo, que hoje em meu coração e em seu possa brotar aquela palavra, aquelas palavras de promessa que Jesus falou, que nós poderemos fazer até coisas maiores do que ele mesmo fez, se nós tivermos fé e permanecermos nele. E que hoje essa seja a minha e a sua decisão. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor nos deixou tantos conselhos para seguirmos. Obrigada porque o Senhor deixou a sua palavra para ser luz para os nossos pés e para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos são as suas palavras, como fala o próprio salmista. Ensina-nos a termos fé no Senhor e te buscar constantemente. Também esteja com os nossos familiares, amigos, vizinhos, que eles possam sentir o desejo, a chamar dentro do coração deles para buscar a sua presença. Prepara-nos para a tua vinda, Pai, que possamos estar cada vez mais conectados com o Senhor. Pedimos isso e desde já agradecemos o doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor possa lhe dar um dia de preparação abençoado e um sábado deleitoso na companhia dele. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!